DJ, quando eu contar de um até três, elas vão jogar Dic Dic Dany, ele é o perigo Só balançando, 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 popô Só balançando, 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 popô Só balançando, balança, balança, popô Só balançando, balança Vim moreninho, satisfazer a morena aqui Vim moreninho, satisfazer a morena aqui A gente tem que terminar onde senta, só só vocês que iriam O que quis terminar onde senta, só só não preencher Ela é um perigo Porém isso é do FAD Alô, novinha, que vem toda produzida Que tem palito, atenção do FAD, 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 FAD DJ Dani, afuqueque Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia A rocha na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse seu golpe da bacia Que logo de cara quer se posicionar Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Acha que eu não sei esse seu golpe da bacia Que logo de cara quer se posicionar Todo dia eu quero pegar ela Não consegui dormir pensando na lavada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela, não posso Quer ser minha triste? Amar de vermelho, graça na frente do gond Colar no cabelo, no insta, manda foto Na frente do espelho, whisky, gelo no copo Louca linda, me mandando branca Desce bucana, whisky com gelo de co... E aí daí é o queque? Então, sarro, 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 sarro no menor Sarro no menor, sarro no menor que tá de grado na cintura Então, sarro no menor, sarro no menor, sarro no menor Diga, diga, diga Diga, 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 diga 55,00 Praço pelo awake, clamado ao redondo, faz o movimento settlement do osjeita Coato gelado e fogo na bomba, fumaça no vento Enfrava de dilado e masu pra cima com um voz gemendo Eu sou batido, com amor e com carinho, faz um motivo Isso é tanto um ditado, tem um chique, chique, garado e molhado De, 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 ele é o menino Achado, cara de safado Que, que sou a rebelde, mandou meu pênis de guarda Oi malcriada, sou rebelde, vou tá fuga no coroa Hoje já aqui é outro, vem tirar a minha rua Da sexta-feira, meia-noite, tô saindo no portão Tô bem escondidinha pra curtir esse bailão Ele se envolve sabendo, meu irmão, que eu sou perigo constante Sua vez passou, segue a fila, adiante Santa não sou eu, e nem quero ser Vou jogar instigando pra ele se arrepender Que ela quer, que ela quer, que ela quer Ô novinha, quer sentar pros cria, pé de putaria Então vou te dar Balançou Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar, vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Se eu te disser, é isso que Dizem que tá Se eu te botar na minha cama Você cantando, eu me lembro Não tô cansado desse drama Não tô cansado desse drama Entendi porque cê me planta Me planta Pensar de depois é drama Agora, eu tô Toma, 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 toma Toma, toma, toma Retada do time Toma, toma, toma Retada do time Toma uma retarda do tempo Só pegar G4, 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 vai ser pior Toma uma retarda, toma uma retarda Pra que ficar dando show, se minha pôs se te viciou Voltou pra casa cheia de sintomas de humor hei, que não quer Não é o Paiva Porra Ela gostar dos Menos Que Droga Voguei-me se Paiva Quer entrar no carro de ladrão do Magnata Acende fumaça, já subi pra cuca Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri